É uma obra que se trata do Caminho de Ferro, que será o Canal Internacional Sul, que compreende um tramo desde Évora até Elvas. É uma obra extremamente importante para a economia nacional, pois irá ligar os portos de Sines e de Setúbal, a Badajoz, Espanha e, consequentemente, ao resto da Europa. Demonstraram ser um apoio muito efetivo e com muita qualidade no que concerne à capacidade de resposta e de fornecimento de equipamentos e de soluções construtivas e apoio técnico. Como também na concepção de novas soluções e de soluções mais elaboradas, como podemos ver aqui atrás de nós, que é um arco que serve para vencer uma linha d'água e que havia a obrigatoriedade de se embrar sempre ao solo. A UMA sempre concedeu soluções capazes e que nos oferecem, não só a nós, como aos trabalhadores que estão na frente de obra, uma confiança de trabalho em segurança. A UMA congratula-se pelo facto de estar presente nos três tramos que estão neste momento em curso. Motengil, Madonu e a Constitucora São José. Estamos a preparar neste momento o viaduto de Alcalate, utilizando a cimbra T-500, cimbra porticada da UMA, para executar os viadutos vão a vão, o qual podemos reaproveitar o equipamento para realizar todo o viaduto e toda a obra. É um material fácil de trabalhar, o qual nos rentabiliza a mão de obra, o equipamento, e a nível de prazo da execução de obra e podermos cumprir os prazos que estão muito apertados para a execução desta obra. Fazemos o acompanhamento nas montagens, a nível da pré-montagem e depois na aplicação, a fim de rentabilizar tanto equipamentos como os timings das montagens para obter o melhor rendimento possível. No que toca ao acompanhamento, é praticamente diário, existe já uma relação de proximidade e dá muito tempo, de confiança inclusive. Contamos com a UMA e com as soluções da UMA para executar este tipo de obra, com esta dimensão, com esta grandeza. Conseguimos fazer um vão semanal de 35 metros de longitude e fazer a preparação para o vão seguinte. De facto, a UMA conta com uma equipa muito profissional que nos acompanha a nível de estudo e principalmente quando estamos a executar obra, montagem e a execução da obra durante todo o processo e todo o projeto. Tentamos estar ao dia e responder a todas as questões o mais breve possível e com mais profissionalismo também possível, quer do ponto de vista comercial, quer do ponto de vista técnico e assim como do ponto de vista logístico.